Somos a turma tricolor Vamos a ponte e escadrão Vamos ser ajo vencedor Vamos conquistar mais um vento Bahia, Bahia, Bahia Ouve esta voz que é seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Somos a turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vence em vibração Vamos a ponte e escadrão Vamos ser ajo vencedor Vamos conquistar mais um vento Bahia, Bahia, Bahia Ouve esta voz que é seu alento Bahia, Bahia Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história